Temos de decompor em fatores a expressão menos 4t² menos 12t menos 9. Uma boa forma de começar é dizendo existem alguns fatores comuns para todos estes termos? Quando olham para eles, bem, estes dois primeiros são divisíveis por 4, estes dois últimos são divisíveis por 3, mas não são todos divisíveis por um mesmo número. Bem, podem colocar em evidência 1 menos 1. Se o fizerem, se colocarem em evidência 1 menos 1, então dizemos que isto é a mesma coisa que menos 1 vezes 4t² mais 12t mais 9. E acabamos com um coeficiente diferente de 1 no termo do segundo grau, no termo de t², então poderão querer imediatamente começar a agrupar isto. E se fizerem a decomposição disto agrupando, irá funcionar, irão obter a resposta correta. Mas existe alguma coisa nesta equação que se poderá destacar, que poderá fazer com que seja mais simples de resolver. E para compreender isto, vamos fazer uma pausa no lado direito e pensar no que acontece se pensarmos em A mais B vezes A mais B, se tiverem um binômio ao quadrado. Bom, temos A vezes A, que é A², depois temos A vezes B, que é AB, depois temos B vezes A, que é o mesmo que A vezes B, e depois temos B vezes B, ou seja, temos B². E então, se adicionarmos estes dois termos do meio, ficamos com A² mais 2AB mais B². Isto é o quadrado de um binômio. Agora, será que isto, será que 4T² mais 12T mais 9 se encaixa neste padrão? O 4T² é A². Então, isto é A². Se isto é A², então, qual terá de ser o valor de A? Se isto é A², então A será igual à raiz quadrada disto, será 2T. E se isto é B², deixem-me fazer isto noutra cor, se isto aqui é B², se o 9 é B², isto significa que o B é igual a 3, é igual à raiz quadrada de 9. Este número aqui, na realidade, não tem de ser necessariamente igual a 3. Também poderia ser menos 3. Poderia ser mais ou menos 3. Mas este número aqui, será que é 2 vezes AB? Será? Estamos a olhar para o termo do meio. Será que é 2 vezes AB? Bom, se multiplicarmos 2T vezes 3, obtemos 6T. E depois, se multiplicarmos isso por 2, obtemos 12T. Isto aqui, 12T, é igual a 2 vezes 2T vezes 3. É 2 vezes AB. Se isto fosse menos 3, poderíamos verificar se isto era menos 12. Mas isto aqui funciona com mais 3. Então, isto encaixa no padrão, no quadrado de um binómio. Isto é um caso especial ou notável. Isto é o quadrado de um binómio. Então, se quiséssemos de compor isto em fatores, isto aqui dentro, continuaríamos a ter este menos 1, o 4T ao quadrado mais 12T mais 9. Poderiam dizer imediatamente. Bom, isto será A mais B vezes A mais B. ou 2T mais 3 vezes 2T mais 3. Ou poderiam apenas dizer que é 2T mais 3 ao quadrado. Isto encaixa no padrão do quadrado de um binómio. E, obviamente, não nos podemos esquecer deste menos 1. Também poderíamos ter resolvido isto agrupando. Mas isto deverá ser mais rápido de reconhecer. Isto é um número ao quadrado. Aquilo é outro número ao quadrado. Se pegarmos em cada um destes números que estamos a elevar ao quadrado e fizermos o seu produto e multiplicarmos por 2, obtemos isto. Então, isto é um quadrado de um binómio.